Oi, Cabo Vê O que é minha dor, minha doce paixão? Oi, Cabo Vê O que é minha dor, minha doce paixão? Minha vida nasce De um desafio E vou clima ingrato Vontade e fé, postura em apeito Gosto de luta Postura em abraço O que é minha dor, minha doce amor? Oi, Cabo Vê Tu é minha dor, minha doce paixão? Oi, Cabo Vê E minha dor, minha doce paixão? Minha vida nasce De um desafio De um clima ingrato Vontade e fé Postura em minha dor, minha doce paixão? Que a minha dor, minha doce paixão? Ah! Le jour de fé De um clima ingrato De um clima ingrato Que a minha dor, minha doce paixão? Que a minha dor, minha doce paixão? Eu que é minha dor, minha doce paixão? Tem um clima ingrato O que é minha dor, vai sorrir Oi, cabo ver, o que é minha angústia, minha paixão Minha vida nasce, um desafio, e o que é meu grato Conta de fé, o que é minha pena Gosto de luta, o que é minha paz O que é minha dor, minha doce amor O que é minha dor, minha doce amor